Ó, você concorda com o Peter que o Grosso vai entrar agora em novembro? Eu acho que em novembro, McLovin, em novembro vai ter aquela parada do aumento de juros do Fed, e isso com certeza vai tirar muito dinheiro de dentro do Brasil, mas eu não concordo, eu concordo que o Grosso mesmo, eu concordo que o Grosso mesmo vai entrar no final de 2024, na verdade em janeiro de 2025, explico o porquê. Em 2024, durante esse ano e o ano que vem, o presidente do Banco Central vai se manter lá o Campos Neto, e ele é um cara que é técnico, ele não é de esquerda, ele não é de jeito, ele é um cara técnico. Sobe juros quando tem que subir juros, desce juros quando tem que subir juros e acabou a história. Show de bola? Só que em 2025, primeiro de janeiro de 2025, o Lula vai poder indicar um novo presidente para o Banco Central. E aí ele vai poder mudar o presidente, mudar lá toda aquela peixada que tem lá dentro, e aí eles vão para a economia keynesiana, que diz o quê? Que imprimir dinheiro para resolver os problemas do Estado é o caminho. E aí a gente entra no ciclo da Argentina. A Argentina, 40% de todas as pessoas que trabalham na Argentina hoje, 40% delas são funcionários públicos. Então a Argentina tem um Estado super inchado, tem muito funcionalismo público. Só que daí o que acontece? Como tem muito funcionário público ganhando muito dinheiro, eles não conseguem roubar dos outros 60% da população o dinheiro suficiente para pagar os outros 40% que são a classe improdutiva da sociedade, ou melhor, aquela classe que está vivendo de dinheiro roubado da população. Então eles não conseguem bater essa conta. Como eles não conseguem roubar da população para alimentar e manter o Estado, eles acabam fazendo o quê? Imprimindo dinheiro. Aí eles imprimem dinheiro para dar para os seus amigos, para as suas empresas, para os seus esquemas e para os seus funcionários públicos. Entendeu? E só queria o que acontece, os outros 60% da população tem que pagar o preço por isso. Então a Argentina entra num ciclo inflacionário infinito, porque as contas do governo nunca fecham, o governo tem que imprimir dinheiro, imprimindo dinheiro aumenta a base monetária, aumenta a quantidade de dinheiro que existe no mercado, e isso faz com que a moeda desvalorize. E ao contrário do que a Miri Leitão fala, a inflação não afeta mais os ricos. A inflação afeta muito mais os pobres, com certeza absoluta. É uma questão factual isso. Então esse é o grande problema que eu vejo. Eu vejo que vai com o Fed, o Federal Reserve, o Banco Central Americano, aumentando a taxa de juros. Ela com certeza vai fazer com que muita gente tire o dinheiro aqui do Brasil e coloque nos Estados Unidos. Entendeu? E aí o pessoal fala assim, André, mas você não acha que é louco porque os juros nos Estados Unidos hoje estão 5%, 6%. E no Brasil é 13%. Por que o pessoal não deixa aqui? Eu falei, se nós partimos por essa lógica, por que então que o pessoal não investe na Argentina onde está com uma taxa de juros de mais de 80%? Se tu fizer investimento na Argentina hoje, a taxa de pagamento do teu investimento é 80%. Por que você não coloca dinheiro na Argentina? Você está entendendo? Porque a moeda deles é uma moeda muito inferior ao real. E o real é uma moeda muito inferior ao dólar. Entendeu? Então, tipo assim, 13% no Brasil ou 5% nos Estados Unidos, qual que você vai escolher? Você está entendendo? Então, pô, é óbvio que o pessoal vai tirar dinheiro daqui e botar para lá. Se eu não fosse hoje um empresário falido, eu com certeza colocaria meu dinheiro lá. Eu com certeza absoluto colocaria meu dinheiro nos Estados Unidos e não botaria nenhum centavo aqui no Brasil, cara. Deixa tudo em dólar lá, investido numa offshore e já era. Acabou a história. Aí, mas eles vão taxar as offshore. Lá vem aquele papinho de pangaré que acredita nesse tipo de capa, porque tem Papai Noel ainda, né, cara? Não, não tem isso aí.